É orixá Pois sabe ela quem governa seu rumar A levedade que se expande por inteiro Porque nunca se apartou da natureza um corpo só Livre tenho duas cabeças Como o pássaro africano são forças A levedade que se expande por inteiro Porque nunca se apartou da natureza um corpo só Livre tenho duas cabeças Como o pássaro africano são forças Eu olho pra trás e reconheço o futuro Fingado no agora, respondo é sua mãe Sou forte ainda como a folha balva Quem viveria nunca erra a direção Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da balva Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da balva Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a Fônia, maloca Sou uma lavoura inteira De olhar tanto e pé no chão Eu sou a Fônia, maloca